Se esbobo aqui seja dançar e gosta Duas garotas em mãos do Avisar e Cosa Ei! Os 10 minutos a passar e gosta Vários 10 minutos a passar e gosta Sente uma princesa, ver a nossa sócia Dá para dar destino, dança a vossa força Não, não, dança! Dança a vossa força Não, não, dança! Dança a vossa força, sente uma princesa Ver a nossa sócia, ver a nossa sócia Dá para dar destino, dança a vossa força Eu sou o Ona, me canto, I canto, I canto Yeah! Yeah! Let's go! Let's go! Sabes quem é um par de trupes? Em par de trupes, são pitecas ou canas comprar cookies Quem me acompanha na cama é um par de purizes Antigas ou do leão, provoca-se ao ar de julho Não vejam-me o pescoço e quanto mais a estamina Outra vez a cintura, como se fosse a Shakira Os bons estudos fazem contas de nome e mergidas Pertem-se, podem-se, 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 podem-se... Do it! Just 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 do it! Let's go! Mas tem um par de trupes! Just do it! Just do it! Estou a falar, confesso, para a PR É só muita conversa, tem que ganhar dinheiro Para mim eu estou com pressa Nós temos que ir e estar a vir ao seguir a vez Nós temos que ir com a roxa Niço mais violento, pode-me bater a partir da minha mão roxa Que se a cintura meira, a partida é o que me encorcha O que você está na cor, já troca os filósofes Que a ganha mais de vir às costas Faz que ti não só me cagada, tem que ir descobrir à força Que tu quer! Mentre ali, as esquinas são só duas play Onde quer contato, vejo a minha vida para trás Tem que se despear e cheia Dendo que é o que eu queria dizer, tem que a minha vida está A gente está... Mentre ali, as esquinas são só duas play Onde quer contato, vejo a minha vida para trás Esses que nos trabalhe os seus filhos são outros filhos e poser os dias são grimace,enses eu sou de amor amor A endroit sem creduos são ruim com cruz nombreux Ab 2018 Bom! Cheio! Boa! 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 Co contem! Boa! 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 Eu vou te dar pôr no meu pão de vaginas Eu vou te dar pôr no meu pão de vaginas Eu vou te dar pôr no meu pão de vaginas Get cash, get the shit, get cash Get cash, get cash, get the gold Slay a punch, let's do that Let's break back, let's rock punk Let's rock punk, let's rock punk Let's rock punk, let's rock punk Let's rock punk, let's rock Uk